E quando a segunda-feira parecer que não ficaria mais animada depois que Ioyel Romero foi no programa de Ariel Hawane na ESPN americana dizer que sua luta contra o brasileiro Paulo Borrachinha, que estava marcada para o dia 27 de abril no UFC Miami, caiu porque o brasileiro foi flagrado no exame antidoping pela usada. O Romero disse que foi isso que ele ouviu do UFC, que falaram para ele que ele não tinha como provar, foi apenas o boato que chegou até ele, por isso que ele enfrentaria o Ronaldo Jacaré pela segunda vez quando o McGregor acabou de ser preso em Miami. Eu não vou expandir muito nessa história, não vou fazer um vídeo sobre isso no momento, porque pouco antes o Paulo Borrachinha deu entrevista a Tatame dizendo que isso é um boato, que não tem nada disso, que não foi pego, que está limpo e está tudo certo. Então, para não passar muito adiante esse boato enquanto não houver confirmações oficiais, eu prefiro deixar aqui só o que foi dito pelo Romero. Vale lembrar que a usada mudou o seu modus operandi, então agora eles não acusam mais os atletas de uma potencial violação. Eles só dizem que o cara caiu no doping depois de julgar todas as contraprovas, então a gente não saberia de forma oficial de todo modo. Vou ficar de olho claro, mas vamos voltar para Conor McGregor, ele estava em Miami na entrada do seu hotel, que tem uma boate também chamada Livy, por volta de 5 horas da manhã ele teve algum problema com um fã, tomou à força o telefone celular desse fã, pisou, quebrou o telefone, botou no bolso e subiu para o quarto do hotel. Como a cena foi capturada pela câmera do hotel, o rapaz chamou a polícia e McGregor acabou preso por roubo e agressão. Está agora preso esperando para poder pagar uma fiança de 12 mil dólares. O curioso é notar que há poucos dias ele terminou de cumprir serviço comunitário e saiu da condicional pelo ataque ao ônibus lá em Nova York, que machucou a Rosina Marrunas, o Michael Chiesa e companhia limitada. Ou seja, há poucos dias, se ele tivesse violado a condicional, ele poderia passar um bom tempo preso, ser deportado e até ter o passaporte confiscado e ser proibido de voltar aos Estados Unidos. Então o McGregor, que já tinha nos últimos meses entrado numa polêmica de uma mulher na Irlanda acusando ele de tê-la engravidado e está num processo de fazer ou não fazer DNA, ele nega. Agora entra em mais uma e segue num processo muito claro de autodestruição. Ele fez apenas uma luta de MMA nos últimos dois anos e meio e se negou a enfrentar Donald Cerrone agora em abril, porque não queria ser luta co-principal de card algum. Claro, o UFC não vai botar o McGregor num fight night até pelo custo que ele tem, mas ele não queria estar num pay-per-view e não ser a grande atração, já que ele versus Cerrone não vale cinturão nem nada, então em um pay-per-view provavelmente estaria um passo atrás de qualquer disputa de cinturão. E ele disse, segundo o Joe Rogan, que só queria enfrentar o Habib, mas o Habib só volta em novembro para enfrentar o vencedor de Max Holloway versus Dustin Poirier. Então provavelmente a gente nem veja mais o Conor McGregor lutando em 2018, porque agora ele tem mais um problema com a justiça e o Dana White nunca escala ninguém durante esse processo. Até porque Donald Cerrone vai seguir em frente, segundo o Dana White, ele quer lutar logo, não quer ficar esperando e talvez devem casá-lo com Alia Quinta. Então o casamento óbvio que sobraria para o McGregor seria o Tony Ferguson, que também ficou fora da disputa pelo cinturão interino, mas com mais essa sabe-se lá se vai acontecer. Isso sem contar boatos mais pesados que vinham da Irlanda, que ainda não se materializaram em notícias de fato. Será que a gente vai ver mais um lutador com tanta grana e tanta fama implodindo perante os nossos olhos, bem no seu auge físico e técnico com apenas 30 anos? O próprio Dana White já havia cantado essa pedra quando disse que achava que Conor McGregor nunca mais lutaria depois da luta com Floyd Mayweather, porque é difícil se motivar a fazer a vontade dos outros depois que você tem 100 milhões de dólares na conta, né? Acordar cedo, tomar soco na cara, é muita dor, muito sacrifício. Então quem é muito fã do irlandês é melhor já se preparar, porque pelo andar da carruagem, meus amigos, não tá com uma cara boa. É verdade que para caras da envergadura comercial dele, sempre há uma segunda, terceira, quarta e quinta chance, o John Jones tá aí pra confirmar. Mas no caso do McGregor parece que tem uma coisinha diferente, porque todo esse tempo ele teve hábito a fazer outras lutas, a voltar ao octógono e não quis por vontade própria. O John Jones, assim que pôde ser casado, ele topou qualquer um. O Anthony Smith, que é um cara sem muito prestígio, sem histórico, é um exemplo disso. Enfim, essa segunda-feira foi puro pandemônio, eu ia fazer um vídeo sobre o Damian Maia, mas vai ficar então para amanhã. Então se inscreva no canal para não perder nenhuma resenha, sempre são apenas os meus dois centavos, quero saber a opinião de vocês, comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Compartilhem o canal com seus amigos que curtem MMA, vamos chegar aí a 100 mil inscritos o mais rápido possível para eu soltar o quadro novo para vocês. Sexto round, 100 mil. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia e até a próxima.